Uma situação contrária agora, no Rio de Janeiro foi o contrário. Um candidato a prefeito chegou a comemorar vitória antecipada e foi derrotado. O candidato a prefeitura de Mangaratiba, Raul Moura do PP, celebrou antecipadamente a vitória nas eleições municipais, mas foi surpreendido pelo resultado final. Moura, que liderava durante grande parte da apuração, chegou a ser carregado por apoiadores enquanto acreditava ter vencido. No entanto, quando a contagem das urnas foi finalizada, Luiz Cláudio Ribeiro, do Republicanos, ultrapassou Moura e conquistou a vitória. Com uma diferença mínima de 125 votos, Ribeiro foi prefeito com 17.021 votos contra 16.896 de Moura. Um vídeo divulgado pelo blog de Anselmo Góes, o jornal O Globo, registrou o momento em que Moura comemorava de forma prematura o que parecia ser sua vitória.